O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros confirmou a morte de um cidadão britânico num complexo de gás no sul da Argélia. Falando aos jornalistas em Sydney, William Hague disse que, além da morte de um britânico, há também outros reféns capturados por um grupo islamista. É absolutamente inaceitável. Neste caso, é o sangue frio a assassinar pessoas que estão no seu trabalho. Deste modo, não haverá nenhuma desculpa se o caso tiver ligações à Líbia, Mali ou a qualquer outro sítio. Tudo aconteceu no complexo industrial de Tinganturin, no sul da Argélia, perto da fronteira com a Líbia. David Cameron está a acompanhar a situação através de contactos telefónicos com o presidente Angelino Abdalazi Buteflika. O primeiro-ministro da Noruega pede calma e serenidade. Neste momento, não queremos especular sobre quem está por trás disto ou sobre as suas motivações. Hoje, queremos garantir que os nossos compatriotas estejam seguros e que nenhuma vida humana seja perdida. Entre os reféns, há três cidadãos da Noruega. Um grupo ligado à Al-Qaeda já reclamou o atentado, dizendo que têm em seu poder 41 reféns de várias nacionalidades, americanos, japoneses e europeus.